Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André E hoje eu vou mostrar pra vocês uma manutenção que eu vou dar no carro Que há poucos dias atrás estourou uma molinha do encosto do banco Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá e eu tô indo agora fazer o reparo disso Levar em alguém que faz o reparo disso Então eu vou ver se eu mostro pra vocês alguns procedimentos que são feitos lá na tapeçaria, beleza? Bom pessoal, aqui é o seguinte, ó Vocês podem ver aqui no banco do motorista, aqui no encosto Tem esse umbiguinho aqui, né? Tá vendo? Deixa eu chegar mais perto que o celular E o que acontece? Eu tava sentado esses dias E aí eu peguei e senti, ouvi um barulhinho e senti uma molinha estourando aqui no encosto Então, bom, resumo Depois que isso aconteceu, esse umbiguinho saiu pra fora aqui Isso aqui tá forçando o tecido aqui, tá vendo? Se eu não arrumar isso aqui pra ontem, ó Daqui a pouco vai furar esse tecido Aí é pior ainda, né? Aí você fala, pô André, mas você mesmo pode fazer? Gente, eu até imagino que não deva ser tão difícil tirar essa capa e fazer o que tem que fazer Mas lidar com mola é o negócio do diabo Sabe? Lidar com molinha é complicado Porque a gente não sabe, eu particularmente não sei De repente você vai tirar, na hora que você abre isso aqui, tira uma mola, começa a cair as outras molas Ixi, é complicado Então eu prefiro pagar pra alguém fazer, mostrar pra vocês alguns passos do procedimento que eu consegui filmar lá Na tapeçaria E trazer aqui, beleza? Fica atento você no seu carro, tá? Porque isso aqui pode furar o tecido, que nem o meu ainda não furou, mas tá quase, ó Já vou resolver isso hoje, beleza? Vamos lá ver o que vai acontecer Eu vou narrar uns pedacinhos do que foi acontecendo aí pra vocês conforme o vídeo vai rolando Porque eu tava tocando Roberto Carlos lá E o YouTube não perdoa a música direitos autorais Se tiver tocando eles não querem saber que tava no fundo, que eu tava num lugar, que a música não foi o que coloquei Eles vão perceber que tem música que não corresponde, que não é conteúdo meu, então eles vão me tungar Então eu vou tirar o áudio e vou narrando Bom, aqui o Marcelo, então ele tá tirando o banco Talvez a pessoa tenha a ideia de querer fazer esse tipo de coisa em casa Já não vai conseguir, porque já fica mais complicado, né Marcelo? Sim Olha o umbiguinho que ele formou aqui, ó Essa mola quando ela estoura o encosto fica meio pra trás mesmo, né? É, porque eu percebi que... Tem onde encostar, né? É, entendi Acabou pra caramba, eu percebi que ela no fundo É, isso começou a acontecer também É Mais de lês estourar mesmo, sabe? É? É Normal estourar É Parece que o pai lê uma bola pra... É, pô Entendeu? É, hoje em dia é assim, né? O que você ganha de um lado, você perde do outro, né? Verdade Mola estourada aqui, ó Olha a finura da mala É E só duas ainda, né, cara? Três, né? Tem mais uma aqui em cima Ah, verdade Tem mais uma aqui em cima Duas não inventava Aí ficava depois É Então a hora que... É, pelo menos mais uma Ah, entendi É Então a coisa não é tão simples, não Eu achei que fosse mola mesmo Achei que fosse mola no sentido de mola espiralzinha Não que fosse desse jeito, assim As pessoas assim mesmo É, eu achei que... É Tem mais que é assim Entendi Quadrado Entendi Mas vai colocar é assim Essa daqui é só de... É a original só É só na fábrica Aí, pessoal Olha como é que é a mola Agora é de perto Isso aqui vai um lado em cada pedaço do banco Nos encaixes lá E ela estourou Mas na verdade ela estourou aqui, né? Na verdade a posição original dela No banco é assim, né? Tá vendo? Eu na minha cabeça achei que fosse alguma coisa Meio mola mesmo Em outro sentido, né? Não que isso aqui não seja Mas na ignorância nossa Tá vendo? Agora pediu a mola E espera chegar A primeira parte que vocês estão vendo aí É em relação à mola Que a mola que tinha lá Era uma mola... Vocês viram que era um formato diferente, né? A mola que veio originar quadrada Ele colocou uma mais arredondada Mas aí tudo bem Só que a mola ela veio mais estreita Por estar nova, acredito, né? Então na hora que ele puxou A mola deu uma largada Pra poder caber no banco, né? De fora a fora Zerou? 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 Ele vai colocar agora aqui um pedaço de espuma Porque aqui, ó, já tá desgastando a espuma Eles falam que tá vazando a espuma Então ele vem aqui agora e com outro pedaço certinho E cola aqui por cima Pra parar esse desgaste aqui Passo uma cola nos dois lados Como você vai tá vendo agora aí no vídeo Passa no banco e no tecido Num pedacinho de tecido E cola por cima Pra segurar aquela espuma original do banco De parar de ficar caindo Parar de ficar desmanchando Então essa parte que você tá vendo Essa parte aí Passa cola Espera um pouquinho a cola A cola acertar Dá uma secada Uma pré-secada Pra depois colocar por cima Cheaper Olha aí Bom pessoal, para finalizar o vídeo, ficou perfeito o banco, só para vocês entenderem mais ou menos o que acontecia, vamos supor que a palma da minha mão seja minhas costas, quando a mola estourou, conforme eu sentava, depois que estourou, eu sentava assim, a parte de baixo aqui, que seria a minha parte da lombar aqui, eu senti o ferro do banco aqui, depois que ele colocou a mola, o banco voltou a ficar reto, vocês estão entendendo a perfeição aqui do meu desenho? Mas as costas voltaram a ficar reto, voltei a sentar reto, então está bem melhor agora aqui, nem se compara, e é isso pessoal, o processo de montagem eu não filmei tudo, porque o mais interessante é a desmontagem, e o que foi feito, como foi feito, a forma que foi feito, Então se você gostou, se inscreve no canal, dá uma força, deixa o like aí embaixo, e vamos que vamos né, se você achar que você dá conta de fazer na sua casa, beleza, mete o pau e se arrisca, eu preferi não fazer, porque, você viu, teve que tirar o banco inteiro com trilho, era uma coisa que eu já não sabia, eu já ia tentar tirar o banco sem o trilho, Você pega os fusquinhas mais antigos, por exemplo, que eu via meu pai, às vezes tirando o banco, o fusquinha você tira o banco, e o trilho fica no lugar, esse daqui eu já ia, entendeu? Então você já tem que tirar o trilho, então, algumas coisas que eu particularmente preferi não arriscar, se você achar que você dá conta, que você vai conseguir fazer em casa, mete o pau, Mas se você gostou, se inscreve, ah, outra coisa, custo, eu gastei 100 reais para fazer esse serviço, tá, o cara tirar o banco, trocar a mola, tal, fazer esse enchimentozinho aqui, 100 reais foi o que eu gastei, E o banco realmente ficou bem melhor, ficou outra coisa, ficou bem mais confortável, você sente as costas mais retas assim, você sente a costura sua que tá mais retinha, beleza? Então se você gostou, se inscreve no canal, dá um like aí, ajuda o canal a crescer, beleza? Um abraço e vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau!